Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que acompanha a Escola Bíblica Dominical pelo Facebook, pelo Youtube da Igreja. Que Deus te abençoe. E creio que mesmo à distância o Senhor fala, o Senhor atende petições e o Senhor derrama da sua glória e da sua presença. E eu louvo a Deus nesta manhã pela vida do nosso Bispo Oídio José do Carmo, Bispa Neuza, pela oportunidade, Pastor Alberto, Pastor Itamar, superintendentes desta Escola Dominical. E é bom termos acesso à Palavra de Deus, é bom estarmos na Casa de Deus e é bom cultuarmos ao Senhor. Sei que às vezes muitos podem ficar tristes, eu também fico, de não estarmos todos unidos na Casa de Deus. Mas o nosso culto não está preso tão somente ao tempo. Onde quer que eu e você estejamos, nós conseguimos prestar um culto de adoração e um culto agradável ao Senhor. Temos aprendido neste trimestre lições maravilhosas da Palavra do Senhor, retiradas ali do livro de Esther. E a lição de hoje não é diferente, mas uma aula fortalecedora, mais uma aula esclarecedora, que vai nos mostrar o quanto Deus trabalha em prol do seu povo, o quanto Deus está conosco e Ele não nos abandona. E no final da lição veremos acerca do plano de Deus para a salvação, fazendo assim um paralelo com aquilo que nós encontramos no livro de Esther. Porque nós vivemos em dias maus e não só com relação à pandemia, mas à maldade do homem cada vez mais crescente. E isto gera em nós dúvidas e questionamentos de como encontrar a paz, de como encontrar descanso, conforto, encontrar abrigo em meio à tamanha aflição. E nós entendemos e cremos que o homem não consegue viver uma vida plena, em amor e em bondade, à parte de Deus. Somente ao lado do Senhor, com Cristo em sua vida, que o homem consegue viver bem. Não que nós cristãos vivemos uma fuga da realidade e pintamos um mundo, um quadro perfeito e maravilhoso, e ali nós vivemos Ele. Não, esta não é a questão. A questão é que nós encaramos a realidade de frente e nós temos a certeza. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo é aquele que disse, E nós olhando para o livro de Esté, nós vemos que mesmo em meio à tamanha aflição, à tamanha perseguição, Mardoqueu permanecia de pé, inabalável na presença do Senhor. Não era o decreto, por mais que a primeiro momento, não que ele se desesperasse, mas ele vai aos pés do Senhor, clamar, crendo que Deus traria a solução. Esté, da mesma forma, busca a face de Deus. Então, nós aprendemos que a solução para os nossos problemas, a solução para a nossa vitória, é estar aos pés de Cristo, clamando e pedindo a Ele, para que Ele venha fortalecer as nossas vidas. João 16, Cristo diz, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Não estamos isentos e não somos isentos também do alvo da maldade. A maldade nos rodeia, a maldade nos assola, mas Deus está conosco para nos garantir a vitória e garantir a proteção. Aí eu entendo aquilo que o salmista escreve no Salmo 124, e você abre a sua Bíblia aí, para nós lermos, são poucos versículos, mas de uma profundidade linda. Salmo 124 diz, Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É Deus quem guarda o seu povo, é Deus quem protege o seu povo, é Deus quem acompanha o nosso lado e nos garante todos os dias a vitória certa no nome de Jesus. Por isso, não precisamos desesperar, não precisamos ficar por demais inquietos, ansiosos, mas devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E não importa o que venha contra as nossas vidas, nós estaremos seguros aos pés e nos braços do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos voltando aqui à revista. O autor começa a tratar acerca de Deus, que é aquele que jamais esquece do seu povo. O interessante é que em Esther, capítulo 2, Mardoqueu tem conhecimento de algo que homens estavam tramando, dois camareiros contra o rei Assuero. Ele faz a denúncia. Somente lá no capítulo de número 6 de Esther, isso vem à tona. Conforme nós aprendemos na lição passada, Esther prepara o banquete, convida a mãe e convida o rei Assuero. No primeiro dia, eles apenas se alimentam e ela deixa um convite para o dia posterior, para que houvesse novamente um banquete. Porém, no meio da noite, entre o primeiro e o segundo dia, o rei Assuero perde o seu sono. Ele não consegue dormir e ele pede que leia para ele as crônicas, o registro das crônicas no livro. E quando é lido, ele vê o livramento que ele teve. Porque um dia um homem chamado Mardoqueu denunciou um atentado contra a sua vida. E no dia posterior, chega o amanhecer, vai ter o banquete no outro dia. A mãe está vindo com a certeza da morte de Mardoqueu. Enquanto a mãe preparava a forca, tinha o seu plano para destruir Mardoqueu e destruir todos os judeus, Deus estava trabalhando, mesmo sem todos saberem. A mão de Deus estava sobre o rei, mostrando que Mardoqueu era um homem correto. Quando a mão se coloca diante do rei para dizer, eu tenho uma forca para matar Mardoqueu, Deus tinha levantado Assuero para abençoar Mardoqueu. Meu querido e minha querida, Deus tem trabalhado em seu favor, mesmo que os seus olhos não contemplem, e você não consiga sequer perceber, ou mesmo ver, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus não se esqueceu de você, e Deus sequer abandonou a sua vida, louvado seja o Senhor. Paulo escrevendo aos corintios, ele diz, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Aquilo que Mardoqueu tinha feito lá atrás, e que muitos não tiveram conhecimento, Deus dos altos céus contemplou, e tão somente esperou o momento certo para abençoar o seu povo. Eu lembro que quando eu namorava ainda com a Valéria, pastor Alberto, e nós tínhamos o projeto de casar, e namoramos sempre orando em prol do nosso casamento, e eu não tinha condições muitos anos antes. Eu trabalhava numa empresa do ramo que eu trabalho hoje. Aquilo que Mardoqueu tinha feito lá atrás, e que muitos não tiveram conhecimento, Deus dos altos céus contemplou, e Deus falou do meu coração para eu abrir o crédito, ele estava passando por uma dificuldade, eu lembro que quando eu namorava ainda com a Valéria, os anos se passaram, ele tornou-se o maior empresário do Mato Grosso, no ramo que eu trabalho. Criamos um laço de amizade, quando eu estava de projeto, perto do casamento com a Valéria. Deus tocou no meu coração para ligar para ele e pedir uma ajuda, não lembrando o que eu tinha feito por ele, mas apenas pedir para o rapaz que trabalhava, e disse, ligue para fulano, fala que eu estou casando, só fala assim, e eu preciso de uma ajuda, não cobrando um favor, não, apenas pedir para ligar. Quando este rapaz que trabalhava comigo hoje, e é meu chefe na empresa que eu trabalho, ligou para ele, aquele homem disse, só fala para o Lincoln, o hotel que ele quer ficar em qualquer lugar do país, não importa o valor, ele escolhe e eu transfiro. E eu pude ficar, pastor Alberto, no hotel cinco estrelas de frente para o mar, onde eu nunca teria condições de pagar dez diárias. E Deus levantou aquele homem. Então, meu querido, se Deus não esquece, se um homem não esquece aquilo que nós fazemos, algo simples e comum, que é abrir um crédito numa empresa, o teu Deus não esquece daquilo que você tem feito na obra dele, louvado seja o Senhor. Deus não esquece as promessas que ele te fez, na hora certa ele vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. Deus não esquece das orações que você fez há anos atrás, nas madrugadas clamando, Deus tem contemplado, e ele vai agir no seu favor, louvado seja o Senhor. Deus não esquece. E quando? Parece que não há solução, não há escape, não há resposta. Como parecia que não haveria solução, ele entrou com providência, falando com o Assuero, através da leitura, das crônicas, dos acontecidos. E aí eu me lembro da história de 2º Livro dos Reis, capítulo 6, e versículo 7, para ver quanto Deus age na hora certa. Quando parece que não há escape, a Bíblia diz que Samaria havia sido cercada, sitiada pelo rei sírio, pelo seu exército. A comida estava escassa, ninguém tinha mais o que comer, o desespero assolava a cidade. Parecia que era questão de tempo, para que a cidade ruísse, para que o exército sírio obtivesse a vantagem de a vitória, e obtivesse a vitória. E todo aquele amparato de ficar escondido na cidade fosse lançado por terra, pela fome, pela escassez, a morte era certa. Mas, mais uma vez, o nosso Deus trabalha de forma que nós não contemplamos e de uma forma linda e maravilhosa. A Bíblia diz que Eliseu profetiza a abundância de víveres, e Deus dá um livramento inesperado. Quatro leprosos estavam à porta da cidade, e eles começam a conversar entre eles, dizendo, se ficarmos aqui de fora, Ivan, nós vamos morrer. Se nós tentarmos entrar na cidade, a fome é certa, muitos têm padecido. Vamos para o exército sírio, o acampamento deles. Quem sabe, se nós chegarmos lá, eles vão nos acolher. Se matar, todo jeito a nossa morte é certa, vamos tentar isto. E a Bíblia diz que eles resolvem. Porém, conforme eles caminhavam rumo ao acampamento assírio, Deus faz com que os passos daqueles leprosos tragam um som diferente. Conforme eles se aproximavam do acampamento sírio, todo o exército ouvia, não os passos de quatro leprosos, mas ouvia os passos de um grande e poderoso exército, cheio de cavalos, de carros se aproximando. Os sírios começam a ficar preocupados e desesperados, e resolvem correr e fugir em disparada, pensando, Samaria conseguiu a ajuda de um grande exército, e nós vamos perecer. Deus fez o estrondo daqueles passos, daqueles leprosos, parecer um grande exército. Que os meus ouvidos e os seus ouvidos estejam abertos nesta manhã de ensino, e entendamos, Deus está vindo com passos largos para entregar-nos a vitória. Deus está vindo em passos largos para proteger a nossa vida, para entrar com providência para nós. Deus usa aquilo que nós menos esperamos para abençoar e operar em favor na nossa vida. Eu e você, só precisamos confiar como Mardoqueu confiava. Ele cria, que quando Esther estivesse perante o rei, o rei estenderia o cetro e o livramento viria, porque Deus era com eles, Deus é comigo, e Deus é com você. Louvado seja o nome do Senhor. Confie, creia, espere no tempo do Senhor. Deus trabalha quando nós não estamos vendo, e Ele tudo tem operado para nos abençoar, para nos livrar, e para nos proteger. O resultado da vitória e da bênção de Deus na vida de Mardoqueu e de Esther, e consequentemente do povo judeu, que ali estava naquela nação, foi a fidelidade a Deus, a lealdade ao Senhor. Leal é aquele que é fiel, responsável, íntegro e honrado. Ser leal a Deus é manter as suas convicções inabaláveis, independente daquilo que eu e você venhamos a passar. não uma fé ou uma fidelidade baseada em circunstâncias, em momentos, não, mas uma fé baseada em Deus, na plena soberania de Deus, numa confiança plena de que tudo ocorre segundo a vontade do Senhor, que se há perdas, é por permissão de Deus, se há aflições, é por permissão de Deus, mas Deus sempre manterá a nossa alma guardada nele, louvado seja o Senhor. Por isso que eu amo e várias vezes já citei neste púlpito, Jó capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 6, onde o patriarca Jó diz, enquanto houver em mim alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade e nem a minha língua pronunciará engano, longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade, a minha justiça me apegarei e eu não largarei, não remorderá o meu coração em toda a minha vida. Jó estava dando uma declaração de fidelidade a Deus, perdendo filhos, perdendo bens, posses, a esposa o abandonando, e os amigos também o acusando de um pecado que ele não cometerá, mas ele mantinha-se fiel na presença do Senhor. Deus requer de mim e de você uma fidelidade até o final da nossa vida, para que eu e você possamos, como o profeta Samuel no capítulo 12 do seu livro, quando o povo está pedindo um rei e ele se sente um pouco afrontado e ele olha para toda a nação de Israel e diz, se alguém tem algo contra a minha vida, se eu defraudei, se eu errei, se eu comentei algum pecado, alguém se levante e fale. E toda a nação, numa só voz diz, nós não temos o que falar contra você, que a nossa fidelidade seja assim aonde quer que estejamos, que no nosso trabalho, quando as pessoas vierem a perguntar algo, quem é fulano, o nosso chefe, os nossos companheiros de trabalho, ou se você é um empresário, os seus empregados possam dizer, ele é um homem de Deus fiel, não há um pecado que eu possa apontar na vida dele, porque ele tem sido um exemplo, que em nosso lar, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, nós sirvamos de exemplo de fidelidade a Deus, como Douglas Wilson escreve em um dos seus livros, reformando o casamento, ele diz, John Bunyan, certa vez, exortou os esposos a serem maridos tão crentes, a ponto de fazerem a esposa crente dizer, Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é a pregação diária, de como Cristo trata a sua igreja, e aí eu olho para a história da igreja, e eu vejo Policarpo, que foi bispo na cidade de Esmirna, Esmirna em Apocalipse, foi aquela igreja, onde Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, quando Policarpo está no final da sua vida, e um proconso insiste que ele negue a Cristo, Policarpo declara, há 86 anos eu tenho sido servo de Deus, ele nunca me faltou, como eu blasfemarei contra o rei que me salvou, que terminemos a nossa jornada, e vivemos toda a nossa vida, numa fidelidade, porque esta fidelidade, faz com que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus opere em nossas vidas, não que devamos ser fiéis, para terem troca isso, não, mas por tudo que Cristo já fez por mim, e por você, nos proporcionando a salvação, na cruz do Calvário, isso nos dá condições, de vivermos uma vida fiel na presença de Deus, e que na obra do Senhor, sejamos encontrados, como obreiros fiéis, que glorificam a Deus, no trabalho do Senhor, louvado seja Deus. Vamos seguindo, segundo tópico da nossa revista, trata como, viver com Deus traz, crescimento, e trata logicamente, da exaltação, que Assuero faz, com a vida de Mardoqueu, colocando o anel, vestes, colocando no cavalo, e ele ao passar, dizendo, este é o homem, cujo rei se agrada, cujo rei se alegra, Mardoqueu, teve esta honraria, porque ele viveu, para a glória de Deus, e este, é o grande desafio do cristão, viver para a glória de Deus, tudo o que ele fizer, ser para a glória de Deus, Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para, a glória de Deus, viver para a glória de Deus, vai além de, uma assiduidade no culto, viver para a glória de Deus, vai além de orar, de jejuar, viver para a glória de Deus, é ter um caráter, uma vida, que glorifique ao Senhor, por isso que Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz, assim, resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, as vossas boas obras, e glorifiquem, a vosso Pai, que está nos céus, glorificar a Deus, é além das quatro paredes, do tempo, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, em tudo quanto, nós fazemos, certa feita, um sapateiro, procurou Lutero, e perguntou, o que eu preciso fazer, para que a minha vida, honre, e glorifique ao Senhor, quem sabe, aquele homem pensou, pastor Alberto, eu vou, ele deve me aconselhar, abandonar a minha sapataria, e pregar o Evangelho, me tornar um missionário, cuidar dos carentes, Lutero, então somente responde, faça o melhor sapato, e venda por um preço justo, por que, o nosso dia a dia, precisa glorificar a Deus, nas mínimas coisas, Deus não é glorificado, tão somente, quando eu prego, quando você canta, você prega, quando você, dirige um culto, quando você evangeliza, não, no dia a dia, no seu negociar, no seu trabalho, Deus está sendo glorificado, expulgem, em um dos seus livros, o Ministério Ideal, e eu te aconselho, a ler este livro, ele fala algo, de forma firme, ele mesmo diz, honestamente, eu afirmo, que se eu descobrisse, algo na minha vida, que eu fizesse, que glorificasse mais a Deus, eu abandonaria, tudo para fazer, se Deus um dia, mostrasse para mim, que se numa esquina, eu me tornasse, um engraxate, e ao exercer, o trabalho de engraxate, Deus fosse mais glorificado, do que quando eu prego, a palavra, eu abandonaria, os púlpitos, e seria um engraxate, porque eu quero, que Deus seja glorificado, na minha vida, louvado seja Deus, porque, o nosso caráter, precisa, glorificar, o nome do Senhor, esta é a grande questão, a minha vida, glorifica a Deus, ou não glorifica, o meu viver, cotidiano, nos meus negócios, na minha, honestidade, na minha hombridade, no meu lar, tudo que eu faço, glorifica a Deus, eu li há anos atrás, um livro de John Piper, que era um livro, certo é que ele tratava do calvinismo, mas ele trata algo lindo, com relação a glória de Deus, ele diz, o homem natural, que não serve a Deus, ele é um bom esposo, porque ele tem que ser um bom esposo, ele é honesto no seu trabalho, porque é normal, e é correto, ser honesto, mas eu e você, que servimos a Deus, nós somos honestos, no nosso ato de negociar, não porque tememos, as autoridades, não, mas porque queremos, que Deus seja glorificado, nós honramos a esposa, e a esposa nos honra, porque nisso, Deus é glorificado, eu tenho amizades sadias, porque Deus é glorificado, nos meus relacionamentos, e ele vem mostrando, e isso é a forma correta, de que, tudo que eu e você fazemos, precisa ser, para a glória de Deus, e aí eu lembro, de Jonathan Edwards, o homem com uma história, espetacular, pastor, teólogo, filósofo, pregador, um dos homens de maior expressão, de todos os tempos, na América do Norte, entre seus, 18 e 19 anos, de idade, Edwards resolveu, escrever, 70, resoluções, que eram, diretrizes, da sua vida, não que ele, deixasse a parte, a palavra de Deus, não, pelo contrário, ele escreveu, essas 70, resoluções, baseadas, nos escritos, sagrados, para que o, norteassem, e constantemente, ele fazia uma avaliação, para saber, se ele estava andando, de acordo, com a palavra de Deus, o grande zelo, que movia Edwards, e o seu coração, era, Deus, ser, glorificado, na sua vida, ele sabia, que ele não conseguiria, viver a palavra de Deus, e essas resoluções, que o norteariam, sem a graça, e sem, a presença, do Espírito Santo, do Senhor, tudo quanto, Edwards fazia, a preocupação dele era, Deus está sendo glorificado, eu não vou ler, as 70 resoluções, é claro, mas entre as 4 primeiras, pelo menos 3 focam, que Deus precisa ser glorificado, na nossa vida, eu vou ler só uma para você, e te aconselho, depois a ler o livro, As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards, a primeira diz, eu resolvi, que eu farei, tudo o que eu considerar, ser mais importante, para a glória de Deus, e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo, que eu viver, sem levar em conta, quando, quer seja agora, ou no futuro, muito distante, resolvi fazer, tudo o que eu pensar, ser o meu dever, principalmente, para o bem, e proveito, da humanidade em geral, resolvi, fazer isso, sejam quais forem, as dificuldades, que eu encontre, ainda que muitas, e grandes, e ele segue, nas suas resoluções, mostrando um viver diário, de glorificação, ao nome do Senhor, retransmarca a história, porque ele fazia tudo, para glorificar a Deus, que a minha vida, e a sua vida, enalteça o nome do Senhor, que todos os dias, no nosso, falar, trabalhar, agir, estudar, em relacionamentos, Deus seja, engrandecido, através, da nossa vida, seguindo na lição, vemos que, devemos viver, o melhor de Deus, certo é, que não há como, viver o melhor de Deus, a não ser, na sua palavra, seguindo os seus ensinamentos, conhecendo a vontade, de Deus, mas do que eu, fez o que era certo, e nós vivemos, numa época, de pragmatismo, onde o que vale, é o resultado, não os meios, desde que obtenha, êxito, não importa a forma, com que eu chegue lá, mas a palavra de Deus, nos ensina, a fazer o que é certo, independente, do que esteja em voga, do que esteja acontecendo, sempre manter, um padrão, correto, e para que nós, vivamos, o centro, da vontade de Deus, aquilo que Deus, quer para a minha, e para a sua vida, nós precisamos, nos ater, e conhecer, a vontade, plena do Senhor, e tal conhecimento, só vem, através, do conhecimento, da palavra do Senhor, porque quando nós, nos atentamos, a palavra de Deus, e nos deparamos, em meio, às dificuldades, nós não retrocedemos, nós não pecamos, nós não distanciamos, do projeto do Senhor, porque esta palavra, maravilhosa, traz confiança, traz paz, ela traz, segurança, em meio ao caos, para que nós, obtemos, vitória, então, obter êxito, e viver o melhor, de Deus, para as nossas vidas, não é ser rico, não é ter, a abastança, ter bens, carros, várias posses, ter uma conta bancária, ter, viver no centro, da vontade de Deus, é nós analisarmos, a nossa vida, e percebemos, que, estamos vivendo, a palavra de Deus, na sua totalidade, que a nossa vida, agrada, verdadeiramente, ao Senhor, e vivemos, e fazemos, aquilo, que Deus quer, para as nossas vidas, por isso que, podemos, como, Dietrich Bonhoeffer, escreve no seu livro, Discipulado, nós podemos, viver, e passar por momentos, de insucesso, de perdas, mas mesmo assim, sermos bem sucedidos, porque, nós estamos, na palavra de Deus, sucesso, não é porta aberta, porque, muitos estão, financeiramente, prosperando, e andando, totalmente, longe, da presença, do Senhor, certo é, que Deus abençoa, multiplica, dá riquezas, prospera, Deus faz isso, mas, ter sucesso, é viver, plenamente, a vontade de Deus, é conseguir, andar, nos caminhos, do Senhor, e nos preceitos, Mardoqueu, em meio ao caos, em meio à aflição, Esther, em meio à aflição, tendo aquele momento, em que, viriam perseguições, eles seriam mortos, eles obtiveram êxito, na fidelidade, à vontade, plena do Senhor, louvado seja Deus, desfrutando, as bênçãos do Senhor, no tópico 2, ainda, quando tudo, parecia acabado, Deus exalta Mardoqueu, porque Deus tem, prazer em abençoar, os seus fiéis, mostra toda a honraria, que Mardoqueu teve, Amã querendo matá-lo, e agora Deus o exaltando, perante toda, a nação, que eu e você, eu abro um parêntese, não coloquemos, em nosso coração, um pensamento, vingativo, onde, aqueles que nos maltrataram, vão ter que se dobrar, diante de nós, não, não é esta verdade, que Deus quer passar, aos nossos corações, Deus quer passar, a verdade, de que, mesmo que sejamos, humilhados, Deus nos abençoa, e pode reverter, o quadro, da nossa vida, porque sabe, qual é a maior honraria, não é aquele, que te perseguiu, ver você, ser abençoado, isso não é a maior honraria, a maior honraria, é um homem, como eu e você, que vivíamos num mundo afundado, em pecado, em tantas coisas perversas, hoje nós sermos chamados de filhos de Deus, essa é a maior honra que um homem pode receber, ter um nome escrito no livro da vida, ter a certeza da salvação, saber que Deus está com ele todo o tempo, essa é a maior honra, esta é a maior bênção, que um homem pode receber, e isto é uma verdade, que precisa estar nos nossos corações, ainda mais nesses dias difíceis, onde muitos têm perdido o emprego, muitos têm passado por dificuldades financeiras, muitos não estão podendo trabalhar, e ter um recurso, o caos está um pouco instaurado, aí na nação, e no mundo, e muitos pensam, Deus não está me abençoando, querido, você é abençoado em nome de Jesus, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você está acompanhando esta escola dominical, e a presença de Deus está sobre a sua vida, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, há um Jesus sobre você, que perdoou os seus pecados, você é sim abençoado, mesmo que as portas estejam fechadas, Deus continua sendo Deus na sua vida, louvado seja Deus, e temos acesso aos céus, você na sua casa, eu na minha casa, ou aqui nesta escola dominical, nós temos a certeza que se clamarmos, o céu está aberto, então você está sim sendo abençoado pelo Senhor, logo as dificuldades passarão, e você será restaurado, e abençoado para a glória de Deus, porque em Deus, a vitória é garantida, a vitória é certa, eu acompanhava esses dias, no seminário de crescimento espiritual, pastor Enoque Vieira ministrando, e ele trouxe uma verdade, que às vezes nos passa desapercebidas, acerca de Romanos, capítulo 8, versículo 37, e o nosso pastor Enoque Vieira, que eu tenho um carinho, admiração tão grande, ele retratou esta verdade, dizendo, nós não estamos no mundo lutando por uma vitória, não, nós já somos mais que vitoriosos, por meio daquele que nos amou, ou seja, querido, a vitória já é garantida na sua vida, você não precisa ficar preocupado, se vai perder, não, você já foi vitorioso na cruz do Calvário, quando Cristo se entregou, em favor de você, Deus sempre peleja, e pelejará, em prol das nossas vidas, êxodo capítulo 14, Israel sai do Egito com mão poderosa, para ó, resolve perseguir, o povo está diante do mar vermelho, todo mundo fica desesperado, dizendo, lá nós estávamos seguros, e agora Deus nos trouxe para cá, para que a gente morra, e começa a murmurar contra Moisés, e aí Moisés clama ao Senhor, e Deus responde, Deus traz uma palavra de tranquilidade, dizendo, não temais, estejais quietos e vejam o livramento do Senhor, mais adiante, o Senhor pelejará por vós, e vos calareis, louvado seja o Senhor, segundo o livro das crônicas, capítulo 20, Josafá vai enfrentar o exército dos filhos de Moab, filhos de Amon, e a Bíblia diz, e ainda, alguns Amonitas, seria uma guerra difícil, e ele apregou um jejum, começa a aclamar a Deus, buscar a face do Senhor, para que, Deus entre com providência, e traga a solução, para aquela grande questão, para aquela peleja difícil, Deus levanta um profeta, que diz, nesta peleja, não tereis que pelejar, mais adiante, no evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, antes de eu aplicar isso ao seu coração, Jesus está no barco, e eles resolveram passar para outra margem, a Bíblia diz que, outros barquinhos, acompanhavam este ato de navegar, que eles estavam fazendo para o outro lado, Jesus está dormindo, Marcos trata de uma forma linda, dizendo, com a cabeça sob um travesseiro, Jesus estava tranquilo, dormindo, e aí começam a vir, as ondas aumentando contra o barco, os discípulos chegam desesperados, balançam Jesus e diz, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, repreende o vento, aquieta o mar, e aí os discípulos dizem, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Jesus que está aquietando a tempestade, que vem contra a sua casa, este é o Jesus que está aquietando a tempestade, que vem contra o teu ministério, este é o Jesus que está aquietando a tempestade, que vem contra a tua empresa, é o Jesus que dá a vitória, nos protege, e sempre está conosco, louvado seja o Senhor. Mas podemos dizer, irmão Lincoln, a pandemia tem sido triste, e nós temos perdido para o Covid, alguns irmãos, alguns têm lutado e têm perdido a batalha, perdido? Eu não vejo assim, pastor Alberto, perdido a batalha, esses dias eu estava num velório de um jovem, que morreu, casado há pouco tempo, e pouco tempo congregava conosco, e participando daquele sepultão, não velório, perdão, sepultamento, que o velório não estava permitido, já por ele ter falecido por Covid, e naquele sepultamento, aproximei da esposa dele, e fui trazer, claro, uma palavra, e oramos para irmos embora, e eu trouxe o sentido de que, é doído sim, mas ele está vivendo aquilo que nós tanto pregamos, aquilo que nós tanto estudamos, aquilo que nas nossas orações, nós tanto clamamos, por ter um encontro com o Senhor, ansiando este dia, e ele estava tendo o privilégio, então queridos, nós não estamos perdendo para o Covid, essas vidas, estão se encontrando com o Senhor, e passarão a eternidade, como tanto nós ansiamos por isso, como todos os dias, nós dobramos dizendo, Deus, me dá graça, para que um dia eu adentre as mansões celestiais, Covid não está ganhando não, a igreja que está triunfando, porque muitos estão subindo, e encontrando com o Senhor, louvado seja Deus, estão desfrutando, daquilo que eu e você, tanto almejamos, louvado seja o Senhor, vamos seguindo, e aquele, decreto, após o rei Assuero, ordenar que Amã fosse enforcado, dar a casa dele, a Esther e a Mardoqueu, revogando o edito, de que os judeus, tinham que ser exterminados, como Amã, o tinha convencido anteriormente, aprendemos em lições, passadas, agora corre o edito, de que, isso tinha sido revogado, os judeus, poderiam se proteger, poderiam defender a sua casa, e matar aqueles, que viessem contra eles, e a Bíblia diz, onde chegava a palavra do rei e a ordem, havia alegria, gozo, banquetes, e dia de folguedo, ou seja, a felicidade, começou a adentrar nos lares, porque, eles viram a esperança de livramento, que eu e você, vejamos a esperança de livramento, para as nossas vidas, a esperança de livramento, nesses dias, e adoremos, glorifiquemos, e nos alegremos, e regozijemos, na presença do Senhor, esta é a alegria, a alegria de que Deus está conosco, e na hora certa, vai cessar, todo este mal, e Deus vai nos abençoar, louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, o autor traz sobre os planos de Deus, que são perfeitos, e aí o autor, bispo Abner, procura trazer um paralelo, entre a maldade de Amã, para com o povo de Deus, de uma derrota certa, e aquilo que o inimigo faz, contra as nossas vidas, tentando acabar conosco, e neste paralelo, ele traz que, assim como o açuero, foi levantado, para revogar aquele edito, e trazer o livramento, Cristo se entregou por nós, para nos conceder, a vida eterna, e mudar por completa, a nossa vida, porque, a justiça de Deus, predomina neste mundo, malvado, neste mundo, de maldade, neste mundo cruel, e este é um conceito, às vezes, das pessoas compreenderem, se Deus é bom, por que o mal acontece, se Deus é bom, por que a maldade, é crescente, cada vez mais, eu gosto, dos ensaios de Agostinho, quando ele trata, sobre o mal, e ele diz que, o mal, não é eterno, somente Deus é eterno, sendo assim, a bondade, e a benignidade, são eternos, o mal, ele é momentâneo, e o mal, nada mais é, do que, a ausência de Deus, e quando eu falo mal, agora, não estou tratando, de dificuldades, e a diversidade, estou falando, do mal, na sua essência, o mal, é a ausência de Deus, então, quando o homem, peca no jardim do Éden, ele abre, esta oportunidade, vamos dizer assim, para que o mal, haja no mundo, para que o mal, adentre ao seu coração, então, através do pecado, do homem, no jardim, a maldade, começou, a reinar, neste mundo, em trevas, mas, Deus é bom, e Deus é, maravilhoso, e quando eu olho, o salmo, 136, uma expressão, que é recorrente, neste salmo, é, louvai ao Senhor, porque ele é bom, e aí, o salmista diz, e repete inúmeras vezes, porque, a sua benignidade, é para sempre, e vários, e vários versículos, ele vai dizer, porque, a sua benignidade, é para sempre, bondade, é um ato, o ato, de agir bem, benignidade, é algo do caráter, da essência, Deus é bom, porque é benigno, ou seja, está na essência, de Deus, ser benigno, e agir, com bondade, em favor, das nossas vidas, o homem caído, é mal, mas, quando nós, nos entregamos, a presença, de Deus, a bondade, de Deus, vem sobre nós, e aquilo, que era algo, condenatório, para nós, torna-se, o escape, em nossas vidas, Cristo se entregando, na cruz do calvário, reconciliando-nos, com Deus, abre um novo caminho, uma oportunidade, de salvação, a cédula, que havia, contra nós, de condenação, ela foi rasgada, a nossa vida, foi mudada, a nossa história, foi mudada, de antes, agora, de condenados, passamos a ser, justificados, na presença, de Deus, o perdão, chegou, às nossas vidas, louvado, seja o Senhor, até mesmo, o mal, às vezes, é um agente, de Deus, exemplo, de Abacuque, em seu livro, ele clama, clama, por uma restauração, na nação, Deus envia, os caldeus, judeus, são levados, cativos, Deus, então, restaura, Israel, após os anos, de cativeiro, e abençoa, precisamos, entender, entender, que tudo, está no controle, e na soberania, de Deus, então, aprendemos, com o estere, Mardoqueu, a sermos, cristãos, verdadeiros, em meio, a desumanidade, estabelecida, neste mundo, e dispostos, a servir, aonde quer, que estejamos, o céu, é o único lugar, em que não, haverá, pessoas, perversas, certo é, antes de orarmos, que enquanto, nós, vivemos, a nossa vida, nesta terra, encontraremos, homens maus, enquanto, vivemos, aqui, neste mundo, a perversidade, crescerá, e veremos, aberrações, atrocidades, mas, quando, nós, adentramos, as mansões, celestes, ali, não haverá, pecado, e é como, aquele hino, da harpa cristã, no céu, não entra, pecado, não tendo, um pecado, não há maldade, haverá, tão somente, gozo, então, que nesta manhã, o seu espírito, seja, revigorado, a sua alma, seja, revigorada, e você, seja, fortalecido, na esperança, de dias, melhores, porque as aflições, do tempo, presente, não são, para se comparar, com a glória, que em nós, há de ser, revelada, um dia, ouviremos, o Senhor, dizer, vinde, bendito, de meu Pai, para o descanso, que eu vos tenho, preparado, é essa esperança, que nos move, é esta esperança, que em meio, as dificuldades, nós lembramos, daquilo, que João escreveu, na sua visão, nos céus, as ruas, de ouro, e de cristal, os muros, de puro jaspe, e nós pensamos, eu vou chegar lá, pela graça, de Deus, Deus vai me livrar, da maldade, deste mundo, como guardou, Esther e Mardoqueu, e eu, contemplarei, a vitória, para a glória, do nome do Senhor, Aleluia, eu quero orar, por você, você mesmo, na sua casa, no seu veículo, onde quer, que você esteja, Deus tem, um plano, de salvação, para a sua vida, e se você, já é crente, Deus quer, que você, permaneça, em fidelidade, na presença, dele, Deus amado, em nome de Jesus, nós adoramos, o teu nome, nós somos, gratos a ti, porque a tua, benignidade, dura, para sempre, tu está sempre, sobre as nossas vidas, e Deus nos dê graça, nos dê força, nos impulsione, a prosseguir, em tua presença, a não desanimar, em meio, as aflições, Deus, guarda o nosso coração, em meio, ao caos, e que continuemos, olhando, para os céus, aguardando, a vinda, o retorno, do Senhor, para buscar, a sua igreja, alouvado, seja o nome, do Senhor, dá vigor, e ânimo, aos meus irmãos, e aqueles, que estão acompanhando, a transmissão, desta escola dominical, que a graça, do Senhor, traga um renovo, que o Espírito, do Senhor, visite, a cada lar, na autoridade, do nome de Jesus, Deus, eu clamo, por aqueles, que estão hospitalizados, entra com providência, na autoridade, do nome de Jesus, abençoe, o pastor José de Paula, o tio do Nicolás, tantos outros, ó Deus, que tem sofrido, com esta enfermidade, ou tantas outras, que no nome de Jesus, sejam curados, e testemunhe, da glória do Senhor, sobre as suas vidas, Pai, tem misericórdia, de nós, e cessa, este mal, no nome de Jesus, e continue, sobre as nossas vidas, assim, nós clamamos, louvamos, e bendizemos, o teu santo nome, em nome de Jesus, amém, que Deus, abençoe os irmãos, louva a Deus, por esta, oportunidade, de ministrar, a palavra do Senhor, para mim, é sempre uma honra, alegria, ministrar nesta igreja, que eu tanto amo, siga firme, siga fiel, meu querido, não deixe, o seu coração, se abalar, às vezes, tem dias, que são mais doídos, que outros, mas amanhã, está chegando, e Deus, vai nos abençoar, em nome de Jesus, que Deus, abençoe a todos, meu amigo, pastor Alberto, obrigado pela oportunidade.